Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e mais perfeita discípula da Palavra. Que alegria, meu irmão, minha irmã, receber você aqui na Escola de Maria para caminharmos juntos com Nossa Senhora. Mais um nosso encontro, refletindo sobre Maria, Mãe de Deus. A maternidade divina de Nossa Senhora está no coração de nosso povo e também nas Sagradas Escrituras. Nós percebemos já na profecia de Isaías, onde ele diz Eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho e ele será chamado Emmanuel, que significa Deus está conosco. Também nós percebemos o anjo Gabriel dizendo à própria Nossa Senhora, à própria Virgem Maria, que o ente santo que dela nascesse seria chamado Filho do Altíssimo. Pois bem, meu irmão, minha irmã, na alegria de pensarmos na Virgem Maria, Mãe de Deus, nós percebemos que a Sagrada Escritura também a coloca como Mãe de Jesus. São tantos os momentos onde Nossa Senhora é citada como a Mãe de Jesus nos Evangelhos que nos remetem, sim, à sua maternidade divina. Por exemplo, nas bodas de Caná, Jesus e seus discípulos estavam presentes e também a Mãe de Jesus. No cenáculo, após a morte na cruz e após a sua ressurreição, com os discípulos, Maria se fez presente, estavam com eles, a Mãe de Jesus. E também no Calvário, Maria se coloca diante de Jesus na cruz e é aclamada, ali estava a Mãe de Jesus. A Sagrada Escritura nos revela a presença de Maria como a Mãe do Senhor, aquela que soube dar o seu sim a Deus e seguiu sua missão com coerência e retidão. Maria jamais se engrandeceu por ser a Mãe de Deus, abraçou sua missão e fez soar nela o sentido de toda a nossa humanidade. No sim de Maria, todos nós fomos abrangidos, como uma pedra atirada a um lago que provoca ondas até a borda, por Nossa Senhora, no seu sim, todos nós alcançamos a redenção. Porque foi ali, naquele ditoso momento, que o Verbo Divino se fez homem e veio habitar entre nós. Maria, Mãe de Jesus, Mãe de Deus. E como é bom sabermos que Nossa Senhora está sempre ao nosso lado, vamos nos lembrar, para finalizarmos este nosso encontro, daquela mulher que, entre a multidão, levantou a voz e disse a Jesus, Felizes os seios que te amamentaram e o ventre que te deu a luz. E Jesus responde, ainda mais feliz, é quem faz a vontade do meu Pai, é quem faz a vontade de Deus, quem vive aquilo que Deus pede. Pois bem, vamos procurar viver como Jesus nos ordena, para que nós sejamos felizes, como foi Nossa Senhora, como ela é feliz. Tão felizes são aqueles que fazem a vontade do Senhor. Muito obrigado pela sua companhia, eu me despeço de vocês, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém.